Olá, minhas amigas, meus amigos. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para tratar do processo do trabalho. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar da liquidação e vamos começar a ver a execução no processo do trabalho. Mas já vamos aos nossos temas, porque hoje o assunto é longo. Bom, vamos começar pela liquidação. A liquidação é a fase que antecede a execução e tem por finalidade estabelecer o valor devido, quer dizer, o quântum da dívida. Somente será necessária a liquidação quando o título executivo não indicar o valor devido, uma vez que a execução pressupõe uma obrigação líquida certa e exigível, como vocês bem sabem. A liquidação, então, ela tem uma natureza declaratória, ela reconhece o valor que já era tido por devido, ela só aponta, declara qual seria esse valor. A liquidação, ela pode ser feita por cálculos, por arbitramento ou por artigos. A liquidação por cálculos é aquela mais comum e a que envolve unicamente operações aritméticas. Então, a conta de liquidação, ela pode ser elaborada pelas partes, por um perito contábil ou por órgão auxiliar da justiça do trabalho. A liquidação por arbitramento, ela vai ocorrer quando há necessidade de conhecimento especializado do perito. Então, há necessidade que o perito, ele arbitre uma determinada questão. Caso seja esse o caso, o juiz, ele vai intimar as partes para apresentarem documentos ou pareceres elucidativos no prazo que fixar, nomeando o perito, caso não possa decidir já de plano. E a liquidação por artigos é aquela adotada quando há necessidade de apuração de fatos novos, para quantificar o valor da condenação. Por fatos novos, sendo entendidos aqueles que a sentença não pôde precisar, pois ausentes elementos nos autos. Na liquidação por artigos, o juiz intimará o requerido na pessoa do seu advogado para apresentar contestação, observando-se o procedimento comum, uma vez que pode haver a necessidade de instrução processual. De acordo com o artigo 512 do CPC, admite-se a liquidação da sentença, mesmo quando essa seja objeto de recurso com efeito suspensivo. As partes, elas deverão requerer a liquidação, sendo permitido ao juiz ou presidente do tribunal atuar de ofício, unicamente nos casos em que as partes não estiverem assistidas por advogado. Então, caso as partes estejam assistidas por advogados, a liquidação não pode ser promovida de ofício pelo juiz. De acordo com o artigo 879, parágrafo 1º da CLT, na liquidação não se pode modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. A despeito do teor desse artigo e do respectivo parágrafo, o TST, ele admite que os descontos legais, os juros e a correção monetária, eles sejam apurados na liquidação, ainda que a condenação, ela tenha sido omissa quanto a esse ponto. É o que determina as súmulas 211 e 401 do TST. E qual o procedimento da liquidação? Bom, as partes, elas devem ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, que deve englobar, inclusive, a contribuição previdenciária incidente. Uma vez apresentada a conta de liquidação, o juiz, ele deverá abrir as partes, prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Vejam que o juiz deverá, não é mais uma faculdade do juiz abrir ou não prazo para que as partes se manifestem sobre a conta de liquidação apresentada pela parte contrária. Além disso, essa manifestação, ela vai se dar sob pena de preclusão. Então, a parte que não se manifestar nesse momento, entende-se que houve preclusão quanto à impugnação dos cálculos da parte contrária. Bom, de todo modo, mesmo que a parte não venha a impugnar as contas da parte contrária, não se admite ofensa à coisa julgada. Então, ainda que a parte não, em um primeiro momento, ela não impugna as contas da parte contrária. Caso essas contas, elas violem a coisa julgada, a parte, ela pode vir posteriormente a trazer esse argumento por simples petição. Então, no tocante a ofensa à coisa julgada, não há de se falar em preclusão por ausência de impugnação da conta naquele primeiro momento. O juiz, ele também vai intimar a união para que se manifeste sobre o cálculo das contribuições previdenciárias. Após analisar as impugnações das partes, o juiz, ele vai proferir uma sentença de liquidação. A sentença de liquidação, ela não pode ser objeto de recurso imediato. Ela só vai ser impugnada pelas partes, uma vez que esteja garantida a execução. Garantida a execução, a parte executada, ela pode impugnar os cálculos de liquidação por meio dos embargos à execução. E a parte exequente, ela vai poder também fazê-lo por meio da impugnação à decisão de liquidação. Isso tudo, claro, caso ela tenha oportunamente impugnado a conta de liquidação da parte contrária. Lembrem que eu falei há pouco que aquela primeira impugnação, ela deveria ser feita sob pena de preclusão. No tocante aos juros e a correção monetária na liquidação, vale salientar que a correção monetária, como regra, ela vai ser devida a partir do vencimento da obrigação, que no caso dos salários, se dá no quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, de acordo com a súmula 381 do TST. Em se tratando, no entanto, de indenização por danos morais, a atualização monetária, ela é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. É o que determina a súmula 439 do TST. Então, na indenização por danos morais, a correção monetária, ela se dá a partir da data da decisão de arbitramento ou alteração do valor. O artigo 879, parágrafo 7º da CLT, ele prevê que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central, conforme lei 8.177, é a TR. Vejam que o TST, ele já vinha adotando o entendimento de que deveria ser utilizado o IPCA, IPCAE para correção monetária. Recentemente, o STF, em acordo ainda não disponível, mas o JTO do julgamento já foi divulgado, ele se manifestou também no sentido de afastar esse dispositivo e determinar a aplicação do IPCAE para a correção monetária. Ainda, o TO do julgamento não está ainda muito claro, uma vez que o que foi divulgado, no que foi divulgado, fala-se tanto no IPCAE quanto na SELIC. Então, o IPCAE seria para um determinado período e para outro seria SELIC. Então, é importante ficar atento e acompanhar o TO do acórdão para saber exatamente quais são os limites de cada um dos índices e em que situações deverão ser aplicados. no tocante à fazenda pública, mesmo antes desse julgamento mencionado, em razão do decidido pelo STF nas ADIs 43574425, o TST, ele já vinha adotando o entendimento no sentido de que deveria ser adotado o IPCAE como índice de correção. Então, como eu disse, vale ficar atento apenas à divulgação do acórdão das AD6, 58 e 59, que tratam justamente da questão da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção no âmbito da justiça do trabalho. Os juros, por sua vez, eles devem ser apurados a partir do ajuizamento da ação e eles incidirão sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. No tocante à fazenda pública, os juros deverão observar o percentual de 0,5% ao mês no período de setembro de 2001 a junho de 2009 e, a partir de 30 de junho de 2009, os juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com a OJ nº 7 do pleno do TST. Vale salientar, no entanto, que é importante ver também nesse ponto o julgamento da... o acórdão das AD6, 58 e 59, uma vez que, de acordo com o que foi divulgado, o STF teria determinado a aplicação a partir de um determinado momento da Selic. E a Selic, em sua origem, é um índice que, ao menos teoricamente, ele serviria tanto para os juros quanto para a correção monetária. Então, vale ficar atento para ver se, nesse julgamento, de alguma forma, se tangenciou a questão relativa aos juros. Caso não se tenha tangenciado essa questão, vai prevalecer esse entendimento que eu apresentei agora. Os juros, esse percentual da caderneta, esse índice da caderneta de poupança, ele não se aplica quando a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente, de acordo com o entendimento pacificado no TST, por meio da OJ nº 382. Além disso, os juros de mora, eles não integram a base de cálculo do imposto de renda. Bom, agora que vimos a liquidação, vamos para a execução. A execução, ela é a fase processual que visa a satisfação do direito reconhecido pelo título executivo. Então, tendo sido quantificado o valor devido na liquidação, na execução ocorrerão a constrição, a expropriação e a satisfação do crédito. De acordo com o artigo 805 do CPC, a execução, ela deverá ser realizada pelo modo menos gravoso para o executado. Esse dispositivo, no entanto, ele não pode servir para que o executado, ele se furte de satisfazer o crédito do execuente, tampouco para que não seja observada a ordem de nomeação de bens à penhora prevista na lei. Assim, o executado que alegar que a medida executiva é mais gravosa a ele, deverá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação do crédito. Na execução, deverão ser aplicadas em sequência as seguintes normas. Primeiro, a CLT e outras leis espaças de natureza trabalhista. Na hipótese de omissão na legislação trabalhista, aplica-se a Lei nº 6.830, de 1980, quer dizer, a Lei de Execuções Fiscais. Caso a omissão persista, aplica-se as normas do processo civil. Vale destacar, no entanto, que especificamente no que diz respeito à ordem de nomeação de bens, o artigo 882 da CLT, ele prevê que deverá ser observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. E quem é competente para a execução? Em que juízo ela deve se processar? Bom, em se tratando de título judicial, vai ser competente para a execução o juízo ou tribunal que conheceu originalmente o caso. Quer dizer, aquele juiz que ele proferiu decisão ou aquele juízo no qual houve a conciliação judicial. Caso se trate de título executivo extrajudicial, será competente para a execução o juízo que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. A execução, por sua vez, ela deve ser promovida pelo credor ou por seus sucessores. Conforme dito, somente será permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, nos casos em que as partes não estiverem assistidas por advogado. A legitimidade passiva na execução, em regra, será do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros, desde que observadas as restrições previstas em lei. Os devedores solidários que constam do título executivo poderão ser acionados pelo exequente. Então, o exequente vai poder acionar qualquer um dos devedores solidários pelo total da dívida. Caso ocorra a satisfação apenas parcial do crédito, os demais devedores solidários continuam obrigados pelo restante da dívida. Então, o exequente poderá, na sequência, acionar qualquer um deles. E no tocante ao integrante do grupo econômico que não consta do título? Bom, com o cancelamento da súmula número 205 do TST, que previa a possibilidade de acionamento de qualquer um dos integrantes do grupo econômico, passou-se a se defender que não seria possível acionar qualquer integrante do grupo econômico que não constasse do título. Então, somente poderiam ser acionados aqueles integrantes do grupo econômico que constassem do título executivo. Há, porém, quem sustente, com base nos artigos 15.6 e 15.13, parágrafo 5º do CPC, que os integrantes do grupo econômico, ainda que não constem do título, poderão ser acionados na execução. Havendo sucessão de empresas, a execução pode ser direcionada em face da sucessora, que responde pelos direitos trabalhistas dos empregados da sucedida, ainda que referentes ao período anterior à sucessão. Caso, no entanto, reste comprovada fraude na transferência, a empresa sucedida, ela responderá solidariamente com a sucessora. Por outro lado, em havendo responsabilidade subsidiária, o devedor subsidiário, ele deve ter participado da relação processual e constar no título executivo. Caso ele conste no título executivo, ele poderá ser acionado. Porém, a execução, ela deverá ser primeiramente direcionada ao devedor principal. Nesse particular, vale destacar que, na Justiça do Trabalho, tem prevalecido o entendimento de que a execução, ela deve ser direcionada ao devedor principal, não havendo, no entanto, a necessidade de se alcançar previamente os sócios do devedor principal. Então, não possuindo o devedor principal bem suficientes para a satisfação do crédito, o devedor subsidiário, ele pode vir a ser acionado sem que seja necessário que o credor, ele acione primeiramente os sócios do devedor principal. Uma outra situação que pode ocorrer na execução é a desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração da personalidade jurídica, ela pode se dar por meio de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que vai ser processado de acordo com as disposições dos artigos 133 a 137 do CPC. Um incidente de desconsideração, ele vai ser cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente, ela suspenderá o processo sem prejuízo da concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. Então, ainda que o processo fique suspenso, caso necessário, o juiz poderá deferir uma tutela de urgência de natureza cautelar. Caso, porém, a desconsideração da personalidade jurídica, ela seja requerida na própria petição inicial, fica dispensada a instauração do incidente. E o sócio, ele vai ser citado para que se defenda nos autos. O requerimento de instauração do incidente, ele deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele deve demonstrar que a personalidade jurídica, ela foi utilizada para fraude, para prejudicar o credor, enfim. Algum daqueles requisitos legais para desconsideração. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica, ele vai ser citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no caso de, no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se essa for necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. A decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, caso ela seja proferida na fase de conhecimento, ela não será passível de recurso. Caso essa decisão, ela seja proferida, perdão, ela não será passível de recurso imediato. Ok? Então, ela vai ser passível de recurso, ela vai ser recorrível, só que quando proferida aquela decisão terminativa ou definitiva, enfim. quando proferida a decisão no processo. Caso essa decisão interlocutória, ela venha a ser proferida na fase de execução, aí vai caber agravo de petição de imediato, independentemente da garantia do juízo. Por outro lado, se essa decisão, ela for proferida por relator incidente instaurado originariamente no tribunal, ela vai ser passível de impugnação por meio de agravo interno. Então, na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato. Na fase de execução, cabe agravo de petição de imediato, independentemente da garantia do juízo. e no tribunal, cabe agravo interno se a decisão, ela for proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Outro aspecto que merece atenção quando se fala de execução é o da responsabilidade do ex-sócio. De acordo com o artigo 10A da CLT, o sócio retirante, ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio, mas somente em ações ajuizadas até dois anos depois de a verbada modificação do contrato. E desde que observada a seguinte ordem de preferência. Primeiro, a empresa devedora, segundo, os sócios atuais e, em última hipótese, os sócios retirantes. Então, ele pode vir a responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, mas somente naquelas ações que tenham sido ajuizadas até dois anos depois de a verbada modificação do contrato e desde que observada a seguinte ordem de preferência. Empresa, sócios atuais e, somente, ao final, sócios retirantes. Caso, no entanto, reste comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato, aí o sócio retirante, ele responderá solidariamente com os demais sócios. Vamos agora ver as modalidades de execução e suas peculiaridades. Bom, a execução, ela pode ser definitiva ou provisória. Vai ser definitiva a execução fundada em decisão transitada em julgado ou em título executivo extrajudicial. E provisória será a execução que estiver fundada em decisão impugnada mediante recurso, inclusive recurso extraordinário, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. A execução provisória, ela vai ficar sem efeito, caso sobrevenha a decisão que modifique ou anule aquela decisão, aquela sentença ou acordo, enfim, que é objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. A execução, ela pode ser também de prestações sucessivas. Na execução de prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação, ela compreenderá as que lhe sucederem. Caso, no entanto, trate-se de execução de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução, ela compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Ou seja, ela não vai compreender as prestações que lhe sucederam, as prestações posteriores. A execução, ela pode ser ainda de obrigação de fazer ou não fazer. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, ele, se procedente pedido, ele pode conceder tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, o juiz poderá, de ofício a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, entre elas a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras ou mesmo impedimento de atividade nociva. O valor da multa, vincendo em sua periodicidade, poderão ser modificados pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, caso se verifique que a multa, ela se tornou insuficiente ou, se for o caso, excessiva, assim como quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o descumprimento. Quando o objeto da ação for obrigação de fazer ou não fazer, o devedor, ele deverá ser citado para cumpri-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não tiver sido fixado pelo título executivo. Então, é a soma 410 do STJ. O devedor deve ser citado. Se o executado, ele não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao execuente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação às custas do executado ou requerer perdas e danos, hipótese em que se converterá a obrigação em indenização. Caso seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, a obrigação de fazer também poderá ser convertida em perdas e danos. A indenização por perdas e danos, ela vai ser fixada sem prejuízo da multa que tenha sido fixada anteriormente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Caso a ação tenha por objeto a entrega de coisa certa, o juiz, ao conceder a tutela específica, ele vai fixar um prazo para cumprimento da obrigação, podendo ainda estabelecer as treintes para hipótese de não cumprimento. Vejam que, não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, pode ser expedido o mandado de busca e apreensão ou de emissão na aposta em favor do credor. Além disso, caso a coisa, ela seja alienada quando ela já era litigiosa, esse mandado, ele pode ser expedido contra o terceiro adquiriente, que só vai ser ouvido depois de depositar a coisa. A obrigação de entregar a coisa certa, ela só vai ser convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, não pode o devedor, sem um motivo, requerer essa conversão em perdas e danos. Quem tem essa faculdade de optar pela conversão em perdas e danos é o autor. Na execução de pagar a quantia certa, requerida a execução, o juiz ou o tribunal, ele vai determinar a expedição de mandado de citação do executado para que ele pague os valores devidos em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. O mandado de citação expedido, ele deve conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido. E ele deve, ao apontar o valor devido, ele já deve levar em conta a dedução dos valores já depositados nos autos, inclusive a título de depósito recursal. Então, vocês lembram que, quando falamos dos recursos, mencionei que uma das finalidades do depósito recursal era garantir o juízo. Então, se já existirem valores depositados a título de depósito recursal nos autos, eles deverão ser levados em consideração quando da expedição do mandado. Uma vez citado o executado, ele poderá pagar a importância reclamada ou garantir a execução mediante depósito de uma quantia, da quantia correspondente, desde que ela seja atualizada e acrescida das despesas processuais. Além disso, ele pode também apresentar seguro, garantia judicial, ou nomear bens à penhora, observando a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. A penhora em dinheiro, ela é prioritária, de acordo com a súmula 417 do TST, mas o juiz, ele pode, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no capte do artigo 835, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, caso não seja possível a penhora em dinheiro, nas demais hipóteses, o juiz, ele vai poder alterar a ordem de nomeação de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se ao dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial. Nomeados os bens à penhora, o execuente deverá ser ouvido a respeito dos bens indicados. Se o executado ele não pagar nem garantir a execução, serão penhorados bens que integuem seu patrimônio, tantos quantos bastem para o pagamento do valor da condenação, acrescido de custas e juros de mora. Caso não ocorra o pagamento voluntário, o débito, ele não vai ser acrescido daquela multa de 10% e de honorários advocatícios no importe de 10%, diversamente do que ocorre no processo civil. Então, não vai haver a incidência da multa prevista no artigo 1523, parágrafo 1º do CPC, uma vez que o TST já decidiu que esse dispositivo não é compatível com a CLT. O juiz, a requerimento do execuente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, ele pode também determinar as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torna indisponíveis ativos financeiros existentes sem nome do executado, até o limite do valor indicado na condenação. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, esse vai ser intimado na pessoa do seu advogado, ou caso não possua pessoalmente, e poderá no prazo de cinco dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis elas são impenhoráveis e, ou ainda também, que a indisponibilidade ela se mostra excessiva, então que foram tornadas indisponíveis quantias que superam o valor em execução. acolhidas as alegações do executado, o juiz ele determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva que, medida que deve ser cumprida pela instituição financeira em 24 horas. Caso, porém, as alegações do executado elas sejam rejeitadas ou o executado ela deixe de apresentá-las, a indisponibilidade será convertida em penhora sem a necessidade de labratura de termo. O executado ele somente poderá se valer de embarque de execução depois de garantida garantida o juízo ou efetivada a penhora salvo quando ele for entidade filantrópica ou integrar ou tiver integrado a diretoria de entidade filantrópica. Em se tratando da fazenda pública no entanto, em razão do disposto no artigo 100 da Constituição da República, por certo, não há de se falar em citação para pagar os valores devidos em 48 horas ou garantir a execução. Então, a fazenda pública ela vai ser intimada nos moldes do artigo 1535 do CPC para querendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos impugnar a execução. Conforme dissemos, os valores eventualmente tornados indisponíveis da pessoa jurídica de direito privado, eles podem vir a ser convertidos em penhora. A penhora é o ato por meio do qual se promove a constrição judicial do bem visando a satisfação do crédito do exequente. Então, a penhora ela deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Vale destacar que a penhora ela não modifica a propriedade do bem que permanece com o executado. Contudo, a alienação do bem penhorado ela será considerada ineficaz perante a execução. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a verbação do arresto ou da penhora no registro competente. O registro no ofício imobiliário, no entanto, não é requisito de validade do ato constritivo. Ele tem por finalidade apenas gerar a presunção legal e absoluta do conhecimento da constrição por terceiros. A guarda e conservação dos bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados, elas serão confiadas a depositário ou a administrador, caso a lei não dispunha de outro modo. Havendo discordância do credor na execução definitiva, não tem o executado o direito líquido certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco. Então, ele pode requerer, por exemplo, que esses valores sejam depositados em conta à disposição do juízo. O execuente pode requerer isso e o executado ele não tem direito líquido e certo a se opor a esse requerimento. Formalizada a penhora, o executado ele deverá ser imediatamente intimado por seu advogado ou pessoalmente, caso não possua advogado constituído nos autos, podendo no prazo de 10 dias requerer a substituição do bem penhorado desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao execuente. Caso isso ocorra, o execuente ele deve ser intimado para que se manifeste a respeito do pedido de substituição do bem. A penhora ela pode ser substituída conforme já dito por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados deverá ser lavrado um novo termo de penhora. Há alguns bens, no entanto, que são impenhoráveis e quais são eles? Primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Também são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo aqueles que sejam de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão de vida médio. Também são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Além desses, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, salvo quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como no tocante as importâncias que excederem a 50 salários mínimos mensais. Além disso, são também impenhoráveis o seguro de vida, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem impenhoradas, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, os recursos, salvo essa quantia depositada em caderneta de poupança, salvo se for para o pagamento de prestação alimentícia, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei e os créditos oriundos da alienação de unidades imobiliárias sobre regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. A lei 8.009 de 1990 ela também prevê que como regra é impenhorável o bem de família, quer dizer, o imóvel residencial do próprio casal ou da entidade familiar. No tocante aos imóveis vale salientar que o TST ele já decidiu que a cláusula de impenhorabilidade inserida pelo doador do imóvel ela não tem aplicabilidade em relação aos débitos trabalhistas. Então, a cláusula de impenhorabilidade inserida pelo doador de imóvel não tem aplicabilidade em execução de débitos trabalhistas. Essa cláusula de impenhorabilidade ela não vai prevalecer. Bom, vamos agora analisar as formas por meio das quais se pode resistir à execução. A primeira delas é os embargos à execução. Por meio dos embargos à execução o executado ele busca desconstituir o título executivo declarar a inexigibilidade da obrigação ou mesmo a nulidade da execução. Conforme já dissemos os embargos de execução eles somente podem ser apresentados depois de garantir do juízo ou efetivada a penhora salvo quando se tratar de entidade filantrópica ou o executado ele integrar ou tiver integrado a diretoria de entidade filantrópica. No tocante à fazenda pública conforme dissemos anteriormente nos moldes do artigo 535 a fazenda pública ela não vai ser intimada para pagar o valor devido ou garantir a execução mas apenas para que querendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos apresente impugnação à execução. Bom mas os embargos à execução na justiça do trabalho eles não são atuados em apartado eles ficam nos próprios autos principais e portanto eles não dão origem a um processo diverso eles vão ser conhecidos pelo próprio juiz da execução na execução por cargo os embargos à execução deverão ser oferecidos no juízo deprecado que os enviará ao juízo deprecante caso no entanto os embargos eles tenham por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado a esse caberá analisar tal matéria o prazo para apresentação dos embargos à execução é de 5 dias contados da intimação da penhora ou do depósito feito pelo executado para garantia da execução a fazenda pública lembrando sempre vai impugnar a execução no prazo de 30 dias de acordo com o artigo 884 o parágrafo primeiro da CLT nos embargos de execução somente poderão ser aduzidas alegações relativas ao cumprimento da decisão ou do acordo a quitação ou prescrição da dívida o entendimento que tem prevalecido no entanto é o de que o dispositivo em questão ele não esgota o rol de matérias que podem ser alegadas nos embargos de execução sendo possível a aplicação daquele rol contido no artigo 1525 parágrafo primeiro do CPC caso se trate de execução de título extrajudicial uma vez que não se trata de fase as matérias que poderão ser alegadas nos embargos de execução não sofrerão tais limitações por óbvio então deve-se observar o disposto no artigo 917 do CPC então as matérias as alegações terão amplitude maior o pagamento a novação a compensação a transação e a prescrição que poderão ser alegadas nos embargos de execução são somente aquelas que sejam posteriores à sentença isto é não se admite o uso dos embargos de execução para alegação de matérias que poderiam ter sido aduzidas na fase de conhecimento que deveriam ter sido trazidas até mesmo na contestação vale destacar no entanto no tocante a prescrição que o artigo 11A da CLT ele prevê a prescrição intercorrente falando que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos a partir do momento em que o execuente ele deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução então o artigo 11A da CLT ele traz a prescrição intercorrente expressamente na execução no prazo de dois anos a partir do momento em que o ele deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução a declaração da prescrição intercorrente ela pode ser requerida pela parte ou realizada de ofício em qualquer grau de jurisdição também pode se alegar a inexidibilidade do título de acordo com o artigo 884 parágrafo 5º da CLT considera-se inexigível título judicial fundada em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a constituição federal a decisão do STF no entanto ela deverá ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda caso ela tenha sido proferida após o trânsito em julgado caberá recisória cujo prazo deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF haverá excesso de execução primeiro quando o exequente pleiteia a quantia superior adotido segundo quando a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada adotido terceiro quando a execução ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título quarto quando o exequente sem cumprir a prestação que lhe corresponde ele exige o adimplemento da prestação do executado e quinto quando o exequente ele não prova que a condição imposta se realizou quando alegar a existência de excesso de execução perdão excesso de execução o executado ele deverá apontar o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo caso ele não apresente o valor que entende correto a impugnação ela vai ser liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o único fundamento se houver outro fundamento a execução a impugnação ela vai ser processada mas o juiz ele não vai examinar a alegação de excesso de execução os embargos de execução eles não terão efeito suspensivo o juiz ele pode a requerimento do embargante atribuir efeito suspensivo aos embargos de execução quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que a execução ela já esteja garantida por penhora depósito ou calção suficientes contra essa decisão que possui natureza interlocutória não caberá recurso de imediato a concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados no entanto ela não suspende a execução contra aqueles executados que não embargaram a execução quando o fundamento apresentado disser respeito exclusivamente ao embargante em face da sentença que julgar os embargos de execução é cabível o recurso de agravo de petição que nós já vimos anteriormente o executado ele pode em situações excepcionais resistir a execução por meio da apresentação de exceção ou objeção de pré-executividade na exceção ou objeção de pré-executividade poderão ser alegadas entre outras questões de ordem pública como por exemplo aquelas previstas no artigo 803 do CPC o TST ele admite expressamente a aplicação da exceção de pré-executividade no âmbito do processo do trabalho de acordo com a súmula 397 na exceção de pré-executividade não há necessidade prévia garantia do juízo a sentença que acolher a exceção de pré-executividade por se tratar de decisão final ela pode ser impugnada por meio de agravo de petição no entanto se o juiz não conhecer da execução da perdão da exceção de pré-executividade ou rejeitar a alegação dela contida a decisão proferida dada a sua natureza interlocutória ela não vai poder ser objeto de recurso imediato bom minhas amigas meus amigos esses eram os pontos que eu havia selecionado para a nossa conversa de hoje desejo a todos ótimos estudos e espero vocês no nosso próximo encontro um grande abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti